Daí vem tudo que vivemos Daí deixar, daí me abandonar Só que depois não vê com papos de saudades Porque eu vou te ignorar, mamacita Não dá pra mudar, ok, que não vê problema Não sou exacto, yeah É bem bonita, corvo é linda Yeah, bem bonita E na vai, vai correr atrás de jovem Tá te dá valor Só que minha menina também esquece desse amor Eu vi que você, você só aprendi com a dor Eu vi que você Porque vai lembrar de mim E se pergunta, aonde está? Cale cara que tanto me amou Eu vou tá aqui Só que já não tô afim Sentimentos fugiram Os novos fugiram Porque vai lembrar de mim E se perguntar, aonde está? Cale cara que tanto me amou Eu vou tá aqui Só que já não tô afim Sentimentos fugiram Os novos fugiram E quando eu tava aqui chorar Chorar Você tava no colo da truí Bem abraçada, prececada, fazer promessas em vão Uma vez disse pra Deus pra me livrar de todo o mal E você foi, foi, foi embora E fiquei sozinho aqui Perdido nos pensamentos Pensando no que eu fiz Pra disputar no corpo Coração não quer escutar Certo tá lhe avisar Quem perdoa duas vezes É porque a primeira não te matou Você é muito forte Mas não existe mais Nesse amor você não nota Que ela tá brincando com tua cara Pra te fazer de bobo E você vem balada Vai correr atrás De quem vai te dar valor Pese dessa menina Brada, por favor Vai correr atrás De quem vai te dar valor Pese dessa menina Porque vai lembrar de mim E se perguntar Aonde está? Cale cara que tanto me amou Eu vou tá aqui Só que já não tô afim Sentimentos fugiram Os novos fugiram Porque vai lembrar de mim E se perguntar Aonde tá? Cale cara que tanto me amou Eu vou tá aqui Só que já não tô afim Sentimentos fugiram Os novos fugiram Mamacita Não dá pra mudar Alguém que nunca é problema Não são os atos Yeah És bem bonita Corvo é linda Yeah Corvo é linda Tá barulho É correr atrás De jovem Vai te dar valor Só tô menina Também Esquece que esse amor Não tem que você Faz desespero Me quem vai se Tchau, tchau.